Olá pessoal, tudo bom? Bonjour a todo mundo, espero que vocês olhem bem. Hoje, vamos voar na conjugaison um petit rappel. Isso significa que um verbo é composado de duas partes. Rappel quer dizer lembrete, ok? Rappel. O verbo é composto de duas partes. O radical e a terminação. O radical e a terminação. O verbo do primeiro grupo e a terminação é E, O, S e E. Por singulier, O, N, S, O, Z, O, N, E. Pluriel. Bom, voilà. Então, nós vimos as explícções dos verbos do primeiro grupo em O, R, ok? Aqui eu vou explicar para vocês que também faz parte do verbo do primeiro grupo, I, O, R. Todos os verbos que terminam, I, O, R, como Étudier, que é estudar. A, Y, O, R Payer Que é o verbo do primeiro grupo. Os outros são Parler, falar, voller, voir, jouer, brincar, marcher, andar, ceder, 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 manger, comer, placer, deslocar, jeter, jogar, crer. O nosso criar, étudier, estudar, distinguer, que é o nosso distinguir, P-I, que é pagar, proteger. Vem do proteger, appler, que é chamar, interpeller, que é interpelar. Então, aqui são alguns verbos que eu coloquei como exemplos do verbo de primeiro grupo, porque eles são infinitos. São vários verbos. Então, como se conjuga? Eu expliquei que a gente tem o sujeito do verbo, o radical do verbo e a terminação do verbo. Então, aqui nós temos o sujeito do verbo, o sujeito, je, tu, il, elle, un, ou sans collier, nous, vous, il, elle, pluriel. Vamos pegar uma radical de um verbo. Então, quais são as terminações que eu expliquei do primeiro grupo desses verbos, as terminações vão ser sempre essas, ok? O, o, s, u, o, n, s, o, z, o, n, t, o pluriel. Então, vamos pegar aqui o verbo GT, porque ele não se conjuga com o duplo T em tudo, tem uma certa particularidade. Então, vamos pegar o radical do verbo GT, os primeiros, né? Vou colocar aqui em tudo. Um instantinho. Então, pessoal, esse é o radical do verbo, porém, a gente coloca dois T aqui, é como se fosse mudo, tá? Mas aqui é apenas um T. Aqui é um T, então, no jeton, vou jeter um T e jeter dois T iguais, ok? Então, esse é pra aqui, esse é pra aqui, esse é pra aqui, ok? Jeter, jeter um T, o s, il, ele, um, junto. do luteu e mais um e nos jetons unicôte e vou jeter unicôte e lg são noivo que a gente a gente põe só um t ok na conjugaisão o resto são duplo consona e aqui um só de consona no jeton o gt do jet 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 ok então vamos tirar a radical do jet vocês aprenderam o verbo gt que é o verbo jogar e a gente conserva as terminações e vamos pegar o verbo monge a radical do verbo e escrevendo aqui a radical do verbo eu vou e eu vamos para o verbo manger que é o verbo comer a terminaisão a terminaisão do verbo é eu 100 s ou je monge tu monge il e l on monge il e l o pluriel monge ont été então vai ficar o n t terminaisão o s e essas terminações do verbo manger a particularidade do verbo monge que é o verbo nosso verbo comer por nu ok por vu é igual posebe mas por nu nós não podemos colocar assim o n s porque fica no mongon e aqui no ortografo tá errada a gente não fala no mongon a gente fala no mongon e como ela tem que colocar ficar assim e bom bom e bom então vocês viram que promulgue é e como julguezão muda o resto as terminações são iguais porém no mongon ok tem que ter o norque para poder acrescentar a terminaison, senão fica no mongon, ok? Então, vamos para outro verbo. Vamos pegar o verbo placer, que também é sempre no nu, que a conjugaison tem uma certa diferença na escrita, no ortografo, ok? Vamos pegar o verbo placer. Então, o verbo placer, o verbo placer, terminaison, eu place, ok? E, tu places o S, il, ela, o place, vou placer, terminaison O, Z, il, ela, place, terminaison pluriel do il, ela, o ente. E no, o nu, a terminaison do nu, vocês vão dizer acrescenta-se um O, não, acrescenta-se um C, C, D, porque senão fica no placom. O placom não existe, então é no placom. Vou placer, ser justo, porque tem o som de C, il, place, ser justo, tem o som de C, je place, tu place, il, place. Mas aqui no placom não combina, a gente acrescenta-se um C, cedilha, O, N, S, para terminaison do nu. Então, vocês viram com o nu, nem todos os verbos são conjugados iguais, ok? Vamos pra outra, outro verbo. É a mesma coisa, conserva-se a terminaison e vocês trocam apenas o radical do verbo. Nós vimos que o verbo monge, no nu, acrescenta-se um O, placê, no nu, a gente coloca um C, cedilha, e vamos para o verbo distingue. A radical do verbo distingue. Je distingue. Je distingue, que é o nosso verbo distinguir. Il, L, on. Distingue. Nu. Vou. I. Quero. Saber. Ok? Nosso verbo distingue. Vocês viram que eu conservei o U, porque ele é verbo. Então, mesmo que tenha uma vogal, que eu sempre falo, que duas vogais não se casam. Mas aqui é um verbo, é a radical do verbo. E só aqui é uma excepção. Então, a gente guarda o U. Ok? A gente conserva o U. Então, je distingue. Se eu, estou falando de mim, é o U. Ok? Tu distingue. O, S. Il distingue, L distingue, O distingue, O. Nous distingue. Ok? Aqui não tem O, não, tá? É isso mesmo. É quando eu liso. Vou distinguer. Il, El distingue, Pluriel, O, El, T. Então, vocês viram o verbo distinguer. Então, aqui está o verbo distinguer. E a mesma coisa para os outros verbos. Vamos colocar também um outro que tem uma particularidade, que é o verbo interpuler. O verbo interpuler, ele também, é como outros verbos, né? Je interpule. Com certeza, vocês agora estão sabendo conjugar os verbos do primeiro grupo. Um, em, O, R, I, O, R, A, Y, O, R. Então, a gente muda o radical e conserva as terminações. Então, interpuler vai ficar. J'interpelle. Tu interpelle. S. Il, El, On interpelle. Nous interpolons. Ok? Vous interpule. Il, El interpelle. Então, essa é a conjugação do verbo interpuler. Ok? J'interpelle. J'interpelle. Il, El interpelle. On interpelle. Nous interpellons. Vous interpulez. Il, El interpelle. Vem de interpellações. Então, vocês viram que, mesmo se a gente mudar os verbos, como crer, vamos fazer o verbo crer, que é criar, nosso verbo criar, criar, perdão, meu português. Depois de anos, falando outra língua, a gente não é por ser chique, não, tá? Acontece com todos os brasileiros que moram fora. Não é questão de fazer por querer. Acontece. Vamos para o verbo crer. O nosso verbo criar é a mesma coisa. Não tem nenhuma particularidade. Então, a gente consegue eu, je crée, tu crée, il, elle en crée, nous créons, vous créez, nous créons, vous créez, nous créons, vous créez, il, elle, créez. Ok? Esse é o verbo criar, que é esse verbo aqui. Ok? Terminezão, a gente conserva as terminezões e muda som radical. Vamos com o verbo peyer. Não sei se eu coloquei peyer. No verbo peyer, que é o verbo a, y, or, r, que é o verbo pagar. Quando a gente escreve no ortografo, a gente fala jupéi. Como que a gente, a terminezão é essa, ok? Porém, a gente põe o i, ok? Em vez de y, a gente põe i. Então, vai ficar je pei, tu pei, il, elle, pei. Em vez de y, on remplace por i. Então, je pei, tu pei, il, elle, on pei. E por nous e vous, on conserva. A gente conserva o i, ok? E a gente põe a terminezão o, n, s e o, z. E por l'ultimo verbo, último sujeito, a mesma coisa. É i, o, n, t. Então, a conjugaison do verbo pagar, je pei, tu pei, il, elle, on pei. Ou singulier, il, elle, pluriel, pei. Esses daqui, a gente substitui y por i. Donc, y, on conserve que por nous e vous. Nous e vous, é sempre con y. Mas o resto é i. A voyelle i, ok? E o restante da terminezão. Ok? Vamos pra um outro verbo. O verbo acheter. Que é o verbo comprar. Jachete. Encontre. Verbo de primeiro grupo. Em oer. Vai ficar assim. Jachete. Agora aqui, sim, vocês vão eliminar. A voyelle aqui do sujeito. Coloca uma apostrofe, ok? E aqui a radical do verbo. Jachete. 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 Il, elle, achete. Nos achetam. Vos achete. Vos achete. Il, elle, achete. Vamos ver como é que se funciona. Veja bem, pessoal. No achete, quando a gente conjuga o verbo, pro sujeito, a gente elimina duas vogais, não se casa. A gente elimina uma, substitui por apostrofe. Quando a gente conjuga jachete, eu compro, a gente põe anacção e a terminaisão. Jachete. L'acção. Cal. Isso é a terminaisão. L'acção. Terminaisão. Jachete. Pra ter um som mais forte no e. Jachete. Ok? É como se as terminaisões não existissem, fossem mudas. Tu achete. Il achete. On achete. Nous. E vous. Não tem acento. É na part d'acção. Donc, fica jachete. Tu achete. Je. Nous acheteons. Vous achete. Nous acheteons. Vous achete. Sem acento. Agora, nas últimas, na terceira pessoa do plural, sujeita, a gente coloca o acento. Terminaisão. On. Essa é a conjugaisão. Pra vocês poderem conjugar bem, vocês têm que memorizar o radical do verbo e l'iterminezão no que diz respeito o primeiro grupo. Em OER, IOR, com et tu die, que a gente viu que terminou IOR, IA, YOR, como verbo PEIER. Esses são os alguns do primeiro grupo. Primeiro grupo. Do verbo. Terminaisões são S. Ok? Então, todos eles que terminam OER, IOR, A, YOR, são verbo de primeiro grupo. Terminaisões são S. Então, a gente troca o radical. E a gente conjuga. Agora, tem os acentos. Tem se dubla com sono ou não. Tem se a gente tem que conservar o O. Tem que olhar essa questão bem de perto porque há muitos erros. Vamos pegar o verbo proteger. Então, aqui está a raiz, o radical do verbo, ok? O radical. Então, como é que vai ficar a conjugaison? Eu proteger. A mesma coisa que o machete. L'accent. Terminaisão. Tu proteger. Accent. Terminaisão S. Ou tu. Il, ela, o proteger. L'accent. Ok? Sempre no jogo. Tu, il, on, proteger. Vous, proteger. Ele, il, elle, proteger. O, N, T. E nu. O nu tem um acento. Conserva-se o E. E vem a terminaisão O, N, S. Porque senão fica no protegeron. No protegeron. Na fonética do francês está errado. É no protegeron. Na verdade, a gente quase não fala. Porque é tão rápido que não se ouve. Então, fica no protegeron. O proteger. Il, elle, proteger. Je, proteger. Tu, proteger. Il, elle, on, proteger. Você vê que proteger, sangulir, proteger, pluriel, quase não tem muita diferença. A gente quase não escuta a diferença. Mas agora você sabe como se conjuga um verbo do primeiro grupo. Espero que tenham gostado. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se dit à tous.